E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, mano, hoje eu queria fazer um videozinho falando aí entre Modern Combat 5 e Modern Combat Versus, né? Tem muita gente que tá comparando um com o outro, inclusive eu tô até vendo uns vídeos na internet, o pessoal fazendo o comparativo, né? Beleza, você fazer comparativo de gráfico, uma coisa que eu até pretendo fazer, tanto do Modern Combat 5 versus o Modern Combat Versus, quanto o Gangstar New Orleans versus o Gangstar Vegas, né? Vou tá fazendo direitinho aí, expondo, né? Diferença gráfica, textura e tal, mas comparar jogo um com o outro é um argumento um tanto quanto inválido. E eu quero explicar esse meu ponto de vista, tá? Primeiro, Modern Combat Versus não vai ser um jogo pra você se divertir. Por mais que seja interessante a proposta, desde que eu comecei a jogar, eu não me diverti, entendeu? Porque é um jogo com mais seriedade, bora dizer, usando esse termo. Então assim, você não vai se divertir jogando Modern Combat Versus, então quem acha que vai se divertir, engana-se, tá? O Modern Combat 5 é um jogo pra você se divertir. O Modern Combat Versus é um jogo pra você competir, tá? O Modern Combat 5, por mais que depois de algumas atualizações e tal, eles tentaram incluir o Wii Sports, né? Colocar o Modern Combat 5 competitivo. Por outro lado, ficou bastante esdrúxula, porque não se dá pra fazer um campeonato, por exemplo, com a arma teleguiada, né? Então, dados momentos, eles tiveram que ponderar, entendeu? As regras ali, pra poder fazer um campeonato competitivo. Porque se você for usar todos os recursos que tem no Modern Combat 5, nunca vai ser um jogo competitivo, entendeu? Então isso é bem contraditório. Até hoje eu não entendi porque os desenvolvedores colocaram armas teleguiadas no jogo, entendeu? Não tem como ser competitivo dessa forma, ponto final, mano. Eu discordo completamente disso. Por isso que os campeonatos que são bons, são no estilo old. Que nem o que a Vulture faz, que nem o que a Three Hard faz. Esses sim, são campeonatos bons. O Modern Combat Versus, ele pegou vários elementos aí de jogos conhecidos. Então ele pegou referência de Call of Duty, Black Ops 3, pegou referência de Overwatch, entendeu? Pegou referência do próprio Modern Combat, né? E juntou tudo isso, fez uma fusão. E o resultado foi um jogo voltado totalmente para competitivo, para ser jogado em equipe, pra você passar cal, entendeu? E você não vai se divertir no jogo, galera. Eu digo isso porque você não tem frag, entendeu? O jogo não conta kills, porque não é o objetivo do jogo você matar mais, entendeu? Não tem personalização até então, entendeu? É um jogo bem fechado. Então são vários elementos. Eu não sei como vai ser o jogo final, mas o jogo que eu vejo atualmente é um jogo pra você treinar, pra jogar sério, entendeu? Não tem esse negócio, ah, vou jogar e printar e postar no Legião Gameloft, não. Eu não vi isso no jogo. Se você viu quem tá jogando aí e tal, ou quem tá observando as gameplays, comenta aí. O Modern Combat 5 é um jogo arcade, entendeu? Então é um jogo totalmente aí pra você jogar, meu, pra se divertir. E eu tô batendo nessa tecla porque realmente, e quando você... Por mais que a gente passe raiva no Modern Combat 5, quando todo mundo tiver acesso ao Modern Combat Versus, Vai sentir nitidamente, tá ligado? A diferença entre um e o outro. E... Então assim, não dá pra fazer comparações, galera. Não dá pra fazer comparações, comparar um com o outro. São estilos de jogos diferentes. Não é à toa que o Modern Combat Versus foi desenvolvido por outra divisão da Gameloft. Foi pela Montreal, né? E o Modern Combat 5 foi por outra divisão. E não é à toa que o Modern Combat Versus é uma spin-off da série. Ou seja, não é o Modern Combat 6. É o Modern Combat Versus que não é nem o 6. E não é nem o 5.1, nem o 5.2, nem o 7, nem o 10. É o Modern Combat Versus e ele não tem uma ligação direta com a série. Ele é uma spin-off, entendeu? Por isso que existe spin-off. Por isso que não é uma continuação da série. Então é um jogo desmembrado, entendeu? Talvez o Modern Combat 6, que aí sim não vai ser um spin-off, vai ser uma continuação do Modern Combat 5. Aí sim, ele tem características muito semelhantes ao Modern Combat 5 Blackout, tá? Mas não é obrigado o Modern Combat Versus ser assim. Por isso que ele é totalmente diferente. Eu vou fazer um comparativo depois e vou postar aqui pra vocês. E a evolução gráfica do Modern Combat Versus é grotesca, mano. É muita diferença mesmo. Se eles conseguirem otimizar o jogo, vai ser um baita jogo pra competitivo. E com certeza eu quero entrar de cabeça aí nesse universo. Então são coisas que eu queria esclarecer para vocês, tá? Porque eu tô vendo muita gente de forma errônea fazendo esse comparativo, tá? Não tem como comparar e é injusto a comparação. E muita gente ainda nem jogou e já tá crescendo opiniões sobre o jogo. Cara, espera você pôr a mão no jogo. Você sentir você jogar. Aí se você se decepcionar, sim. Aí você vai lá e fala. Mas por enquanto, mano, espera... É... Pôr a mão no jogo. Baixa um pouco a bola. Mantenha a calmaria. Que tem muita água pra rolar. Isso daí é só um soft launch. É só um betazinho, tá bom? Então, quem gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar. Se você não é inscrito, se inscreva e tamo junto. Mas é isso. Eu fui.